E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o dia gente seguinte eu ia fazer eu ia deixar para vocês só eu tô até editando aqui o vídeo de pvp ó tem um vídeo aí de 37 minutos que ia colocar depois eu ia resetar mas tem uma coisa muito interessante que eu quero que vocês assistam porque essa partida esse esse pvp em geral eu ganhei ele só no controle quer dizer eu não tinha um preço hiper bom eu não tinha nada só controle vocês vão entender então vou só deixa o vídeo salvo vai sair depois desse pior que tem outro vídeo eu tenho que fazer uma promoção né Nossa tem que fazer um vídeo para me distribuir para mim dá uns prêmios de grid code para vocês tem esse vídeo cara eu vou ver se hoje a tarde eu gravo vídeo da promoção para vocês já participarem até porque eu tenho que entregar esse prêmio para já a gente tá no início do mês dois eu quero ver se eu já coloco para a gente não entregue esses prêmios é mas ele tem que ter um período né eu acho que vou colocar e aí ó até dia 26 eu acho que tá bom vocês vão entender vamos lá que que eu tenho para mostrar para vocês esse vídeo primeiro que alguém comentou eu não lembro quem foi mas pode comentar embaixo que eu vou favoritar eu tinha salvo eu procurei aqui em mais eu não achei é o battle e pés tá encerrou a temporada eu não tenho mais tá então e tudo indica que é toda vez você tem que comprar aí eu já acho cara porque o preço dele é salgado deixa eu ver se vai abrir aqui 80 conto mano e olha isso salgado em todo mês aí não dá né pesadíssimo então a gente vai ficar só com só com a flautinha que normal ó só o tem qualquer um lendário mesmo felizes e é isso ainda bem que eu não gastei a minha 10 só que eu posso gastar no ss aí da minha escolha vamos pegar as recompensas que eu peguei então do final do mês geralzão ó então a gente ganhou aqui esse aqui é o mensal ou é hoje não esse aqui é o básico aqui esses aqui ou os os quatro de cima é os que a gente ganha é normal e os quatro de baixo é o da temporada vamos lá então eu vou pegar de um por um que é para a gente ver ó então aqui na liga eu ganhei não você quer geral né nem todos esses três não tô viajando na liga que então eu ganhei 40 dessas dessas eu chamo de pinball né por causa do bom você ver é do rei monster lá mas então a gente ganhou 40 dessas mais 7 mil aqui qualquer liga com mais milzão diamante vamos pegar eu vou deletar que eu já peguei aqui a gente ganhou bem bem menos mas já é alguma coisa eu vou me atentar só os prêmios melhores aqui também foi bem básico aqui ó aqui já vi valor em 800 então mais 1500 isso aqui é do clã não é é do platina estrange é eu fiz bem pouco na verdade é nem só eu é pouca gente que faz esse evento agora o pessoal tá fazendo porque tá tendo isso aqui é dar um blast pessoal mas é porque como resetou a temporada eles me deram o prêmio que eu tava tava em quarto lugar tava me ter ganhado mais mas infelizmente resetou daqui a pouco a gente começa como se eu chamar um blast ela dá prêmio ela dá prêmio a cada evento então eu peguei esse daí que é o que eu tava na hora isso que a gente ganhou do cross server battle achei pouco esse aqui é do arena aí eu já achei muito 800 mais 7 mil aqui mais dois mil aqui para distribuir bom demais coisa boa e aqui no cross server eu ganhei duas randos legendário tm eu já tinha três tá agora vou ficar com cinco fora os dois mil diamante fora o sete mil cross server com isso aqui que coisa boa coisa boa nossa já tô com 40k de diamante de novo mano e aqui é sobre o que arena arena diária então esse é um prêmiozinho básico então é isso pessoal é tudo que eu consegui nossa mano deu diamante demais mano caracas tudo que eu consegui aí é no finalzinho da temporada é eu não vou abrir os baú agora para vocês porque a gente meio que abre os baú todo todo final de semana então eu só quero mostrar para vocês o que eu ganhei mas eu não vou abrir tá então até o momento a gente já tem cinco randos aqui eu vou fazer o legendário tm aqui uma que eu posso escolher e sem dar outra também onde ela ela ficou mais embaixo eu tenho aqui também uma da época que eu posso escolher aí tem várias outras coisas aqui nossa tem muita coisa para mim fazer mano acho que eu tenho que pegar de hoje também mega nossa tem 2400 aqui coisa boa só que esse é rando né então já vou para abrir logo errando então não tem isso aqui porque acordar eu tô tá um pouco lagado nesse evento não sei se usar de me mexer em alguma coisa eu sei que tá dando essa travadinha mas segredo é esperar eu só vou dar uma dica para vocês que esse luxo e pack aqui ó sempre pegue pessoal isso aqui ó essa cápsula porque esses outros aqui é os mais fácil a cápsula que é o mais tenso para vocês conseguir a gente consegue ela na missãozinho Pikachu mas às vezes tem dias que eu fico sem pegar ela na missãozinho Pikachu então tipo assim quando vocês conseguirem recomendo que vocês peguem sempre ela tá bom eu tô tentando aqui o pau meu o meu chum trick leve o máximo que eu consegui já que eu já o peguei tanto então topando ele mais eu ia inicialmente deixar ele aqui e é o chai mas depois eu pensei melhor eu vou procurar outra coisa porque ele não vai ganhar speed o dano dele já é alto ele vai ganhar um pouquinho de defesa aí eu falei a mano eu não acho que vai fazer diferença não vou guardar para um outro porque é bom aí que possa ser mais interessante a gente tá quase deixando ele mais um pouquinho que eu acho que vai pegar a estrelinha rosa né daqui a pouco aqui a gente também já tá quase evoluindo também aqui eu meio que parei de para aqui porque o meu pau eu comecei o pau tiranitário então eu dei uma parada mas por enquanto ele tá conseguindo ganhar muita luta quando ele para quando ele começar a perder de novo pega e volta a focar o pai ele porque os cara que ganha o dinheiro dele normalmente já ganharia de qualquer jeito entendeu aí a gente tá falando por exemplo de usar a gente que ele dá o artigo e tal mas depois a gente resolve para usar a gente primeiro a gente tá focado mais no no modo história que a gente tá fazendo que tá tranquilo a cara eu lembro que tinha alguma coisa aqui para fazer a lembrei que eu quero mostrar para vocês esse aqui ó porque que eu falei para vocês pegar aqui lá porque quando vocês for craftabilidade vai fazer falta olha aqui ó vamos ver se eu consegui ó tá vendo 14 de 15 a próxima que eu fizer eu vou ganhar ou será de graça ou mó que seu down só coisa boa é eu tentei achar alguma coisa melhor do que que da hora aqui para mim mas não vem pode ser para pôr no lugar será de graça para pôr no togequiz e da onde vai ter que ser no charizard porque não tem nenhuma outra habilidade aqui ó que possa ser interessante para me colocar uma vez que o meu meu tiranitar já tem a eu tiranitar já tem a santa stream então tipo não sobrou muita coisa best booster normalmente quem tem já vem com ela né só se eu ganhasse um dos tapos mas eu não tenho nenhum nem tem previsão de vim que é tudo rando então coloquei aquilo ali vamos ver se a gente já consegue fazer o item aqui agora é o gato guardei um vital spirit aqui para colocar num eventual islaquim se a gente pegar acho que vai faltar aí aí ó faltou um pouquinho mais um pouquinho a gente já consegue uma garantida cara se vim essa moto aqui eu começo para meu lugar da hora mano bem motos eu acho que esse gaios acabou nossa vai ficar roubadíssimo nossa senhora um gaios de best você pensa é aí as missãozinha minha que tá indo ainda é talvez amanhã acho que amanhã ou talvez no finalzinho da tarde hoje eu já consiga fazer aquele também por enquanto não dá não mas é basicamente isso meus filhos só para esclarecer aí para vocês então é o pés é mensal né acabou o mês a gente já não consegue mais o que é very bad mas a gente tá aí na luta é vou conseguir pegar aqui o o raico com certeza né porque eu já tô 120 a gente ainda tem mais uns horários aqui meu tô pegando o máximo que dá para pegar por dia então tá bem tranquilo para mim né tem bastante energia em gastar mas eu não vou usar né até porque o o moveset dele não é tão bom assim ofensivamente ele não fica muito para frente dos outros e e a tipagem dele faz ele levar as vantagens para muito porque não tá não no no meta agora pode ser assim dizer porque por exemplo zard ele não leva dando extra de ele é imune a thunder cheia de um bom vai arrancar dando normal é extra sensor e também isso eu tô falando já baseado nas escritas que ele pode aprender ó porque nele não vai mexer não bolsa vai vir extra sensor e e descarga o thunderbolt vocês ainda tem que comprar aí ó tá vendo não tem um um estilo de gelo alguma coisa assim se ele aprendesse alguns que o de gelo rolava mas como ele não aprende é bem limitado o moveset dele é basicamente a gente se vocês fossem de jeito né calma e might thunderbolt shadow ball e extra sensor é isso tem que fazer ela não tem mais magia e se ele aprendesse um art power seria top isso mas aí eu não sei nem se combinaria com a tipagem dele né mas é basicamente isso meus queridos então isso aí foi as recompensas que a gente pegou de final de temporada eu considerei bastante coisa tem muita coisa que eu nem usei ainda por exemplo isso aqui a gente tem que usar porque que esse trem tá inventário bagunçado você acha que agora arrumou tem muita coisa que aí agora sim tem muita coisa aí ó que a gente nem usou ainda vamos esperar um pouquinho para a gente usar mas a medida que vai precisando a gente tá usando aqui aquela que a gente pegou lá da um blast essa que eu vou abrir porque essa aqui não importa qualquer coisa que vim aqui e aí é isso que nada a ver é isso obrigado para se dar like compartilha se inscreva no canal comenta embaixo você acha eu vejo vocês próximo vídeo e tchau